Bem pessoal, meu nome é Adelsino, estive recentemente em Rio Preto na Grishow, adquiri esse campamento, essa bomba marca Rocha Ferre, NSP42, instalei aqui na minha propriedade, como vocês podem observar, fiz aqui uns tambores, que é um filtro para não deixar vir areia dentro, ali é onde cai a água, aqui é uma mangueira de 3,4 que faz a captação, e aí vocês veem ela rodando. Fiz uma represa, aonde tem o cano, aonde tem o cano lá que faz a captação d'água, até aqui na roda onde joga, eu acredito que deve dar uns 2 metros, palbado, 3 metros de quebra. O volume de água meu não é muito, mas vem um cano de 150 milímetros, cai aqui para vocês verem, onde ela manda aqui, aqui está a bomba, aqui tem onde tinha outro equipamento, uma bomba antiga, que eu desativei, e no mesmo local, fiz uma base, instalei ela aqui, você está vendo ela rodando, o volume d'água descendo, aqui a água onde está, está indo embora, o restante d'água, estou satisfeito. Está mandando o volume satisfatório de água, para vocês verem, aqui é o equipamento velho aqui, vamos lá mostrar a represa para vocês, ali está o equipamento antigo que eu tinha, que era outra da Rochefair também, por sinal muito boa, mas apareceu esse lançamento lá, falei, vamos experimentar essa bomba aqui. Estou satisfeito, um volume de água bem superior a outra que eu tinha, aqui para vocês verem onde eu fiz a represa, vamos subir aqui, vamos subindo, aqui tem o nascente lá em cima, bem em cima a nascente, e aqui eu já tinha feito esse aterro aqui, represar a água aqui, a água que vocês verem que está represada, não atrapalhou nada a mina lá em cima, que eu fiz lá bem embaixo, deixa eu ver se eu acho o cano de captação aqui para vocês verem, aqui está, ali vocês vão observar, ver o cano grosso que é o de 150, que roda a água, o outro é que pega a água para alimentar a bomba, então não é um volume tão grande de água, vamos ver se está vazando água no ladrão, depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês, do volume de água que ela joga lá, a caixa lá em cima onde ela está mandando dá 1.600 metros de distância, porém deve dar uns 60 metros de desnível, 60 metros de desnível, e eu acredito que está dando uma vazão dos 32 mil litros, ora, sai um cano de uma polegada cheio lá, sai até com pressão, vamos ver se está sobrando água no ladrão, está sobrando um pouquinho de água no ladrão, se vocês verem, mas bem pouquinho que está sobrando no ladrão,